Ei, Tcham! Alô, Tcham! Estamos aqui no terceiro dia da Festa da Faria, a melhor festa da região. E não acabou por aqui. Se você quiser conferir os dias anteriores, acesse o arroba Prefeitura de Boiarema. Opa, chupa! Tratada de corações! Boiarema, parabéns pela festa. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu só tenho que agradecer ao povo de Boiarema por essa acolhida aqui nessa festa única. Parabéns a Vinícius e ao todo o povo de Boiarema. Uma gestão tão exitosa, que atende a população em todas as áreas mais urgentes. Ainda consegue fazer uma festa extraordinária. Ele consegue cumprir todos os seus compromissos e ainda proporcionar ao povo da região uma festa dessa magnitude. Você tem cara que vai me fazer sofrer, tem cara que vai me fazer beber. Focar em Boiarema é sempre aquela da tremidinha na barriga, nas pernas, porque é um dever muito grande. Porque a galera da Farinha é sempre a gente com o Chão do Mais Um do Brasil. Sempre tem que ficar com novidade. Vai ser uma noite incrível. É o último dia, mas tenho certeza que vai deixar saudável. Joga a mão! Joga a mão pra lá! Pra cá! Eu tô sendo solteiro, força! Eu tô beijando-se! Que delícia! Eu tô beijando-se! Chegamos ao último dia do nosso evento e só há motivo pra comemorar. Agradecer a Deus pelo sucesso desse evento maravilhoso. Agradecer a minha equipe que se desdobrou, se empenhou, se entregou pra entregar um momento como esse a todos vocês. Vocês merecem o que há de melhor no mundo. E esse foi o meu compromisso com vocês. Lá desde 2017, quando assumimos essa missão. E podem ter certeza que o compromisso só se reafirma pra continuarmos trabalhando até o dia 31 de dezembro de 2024. Quando entregaremos esse município muito, mas muito melhor do que nós encontramos. Mas, preciso dizer, o trabalho para de maneira institucional. Mas a gente continua sempre vigilante pro futuro de um aborarema sempre melhor. Amo vocês demais! 64 anos de Puerarema. Isso! Quem não veio, sabe de nada é inocente. O bloco nasce torto, nunca se direita. A menina que requebra a mãe, pega na cabeça. O bloco nasce torto, nunca se direita. A menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Dominguela não vai, vai, vai. Dominguela não vai não, vai, vai, vai. Dominguela não vai não, vai, vai. Se engure o chame, amarra em chame. Segure o chá, chá Segure o chá Abarre o chá Segure o chá, chá Eu sou o cuponi arrependendo no pedaço Joga lá no meio, mete-se lá noites baixo Para só o cuponi arrependendo no pedaço Joga lá no meio, mete-se lá noites baixí Segure o chá Abarre o chá Segure o chá, chá, chá Vai, 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 vai Vem, movim-se, vem, movim-se Vem-a, vai, vai Vai, 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 eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Daqui a pouco, tem sim, porra, um beijo, saúde, sucesso, sorte Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver E aqui sozinho, eu tenho essa ilusão Como é que é? Como é que é? Esse calor nos chegou ao seu destino E não me faltou força Obrigado, gente! Beijo no coração, fico com Deus O que me desarmou? Tchau, tchau, bararema! Fui! Fui! Na melhor hora do dia Quem tá comendo cachorro é só Quinta assim! Uou! Uou! Vocês, são vocês, vai! Obrigado, gente! Deus abençoe! Beijo no coração de todos! Fui! 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 Fui!